Oi turminha, estamos aqui para mais uma aula, né? A aula de agora é de matemática, então a gente vai pegar aquela apostila azul. Essa daqui, ó. Essa apostilinha azul, brincando com os números, tá? E vamos abrir ela na página 18, essa página aqui, ó. Onde tem esses alimentos. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as diferenças. As diferenças entre os objetos duros e os objetos moles. Então você vai pegar aí na sua casa, se você tiver, e por perto de você agora, na hora que você estiver assistindo. A Prô tem aqui, ó, meu estojo. O estojo da Prô. Né? Aí eu vou sentir, eu vou apertar esse estojo. E eu sinto que o meu estojo, ele é um objeto mole. E o seu estojo? Seu estojo, ele é um objeto mole ou ele é um objeto duro? E aí? Aperta aí seu estojo. Muito bem, esse foi o nosso primeiro objeto. Deixa eu ver a que eu tenho aqui agora. Ah! Eu tenho essa garrafinha aqui de água. E eu vou apertar, eu vou sentir, eu vou tocar essa garrafinha. E eu sinto que essa minha garrafinha, ela é mole. Isso, também, o segundo objeto é mole. Tá bom. Aí a Prô tem aqui, opa, quase caí. A Prô tem aqui, ó. Isso daqui, o que é isso? O apontador. Eu vou tocar o meu apontador. Eu sinto que o meu apontador, ele é duro. Olha, e o seu apontador? Ele é duro ou ele é mole? O meu é duro. O terceiro objeto é duro. Aí eu tenho aqui na minha mão um lápis, né? Olha lá, um lápis. E eu vou apertar esse meu lápis. Eu vou sentir, eu vou tocar o meu lápis. Você vai tocar o seu lápis aí. E eu sinto que o meu lápis, também, é um objeto duro. Olha, um objeto duro. Então, esses quatro exemplos da Prô nós temos. Dois objetos duros, o lápis e o apontador. O meu lápis e o meu apontador é duro. E o seu lápis e o seu apontador me contam. E nós temos dois objetos moles. A garrafinha, né? E, ó, o meu estojo, né? Nós temos dois objetos moles. Então, nós vimos aí que os objetos têm diferenças, né? Texturas. Diferentes texturas. Alguns são moles. Outros são duros, mas firmes. Combinado? Certinho? Vocês já fizeram um teste aí em casa? Já viram os objetos que estão em volta de vocês aí? Se é mole ou se é duro? Se não viram, passam. Peguem esses objetos. Sintam esses objetos. Combinado? E me conte depois. E qual você gosta mais? Qual você gosta de sentir? Você gosta de sentir o objeto mole? Ou você gosta de sentir um objeto puro? Qual a textura que você mais gosta de tocar? Volta para oi. Agora, nós vamos para a nossa atividade. E para a gente fazer essa atividade, a gente vai lembrar da atividade anterior. Lembra lá que nós vimos que a mamãe do passarinho foi levar comidinha para eles, menino? Pois é. A atividade de hoje são os alimentos que a mamãe do passarinho levou para eles, para os filhotinhos, lá no ninho. E quais são esses alimentos? Vocês conhecem esses alimentos? Vocês já comeram esse alimento? Vocês gostam desses alimentos? Prô, eu não sei. Quais alimentos são esses? Vamos conhecer? Então, vamos lá. Nosso primeiro alimento é esse daqui, ó. Isso daqui chama gergelim. Isso é uma semente. E os passarinhos adoram essa semente. Eles gostam demais dessa semente. E você conhece essa semente? Você já viu esse alimento desse passarinho? Vocês já provaram essa semente? Não? Não gostam? Ah, quem gosta mais são os passarinhos, né? E do lado do jangirinho nós temos mais um alimento. Nós temos o quê? Banana. Pronto. Mas banana a gente come, não é comida de passarinho. Sim, banana é uma fruta. Nós adoramos banana, né? Eu gosto de banana. Você gosta? Você gosta também, né? Mas as frutas, os passarinhos também gostam. Os passarinhos adoram frutinhas, né? Eles vão lá no pezinho, lá na bananeira. Eles vão recando assim a bananinha lá no pezinho. Tá? Agora, desses dois, dessas duas frutas, né? Dessa fruta e dessa semente, desses dois alimentos, qual desses dois é duro e qual desses dois é mole? Isso! Nós vamos observar isso nessa atividade também. Então, ó, vai pensando aí. Será que é mole? O que será que a Prô tá falando desses alimentos que são duros? Vamos continuar? Depois nós temos aí, ó, mais uma semente, né? O milho é um grão, né? O milho, ele é duro ou ele é mole? Você já comeu milho? Você gosta de milho? Você gosta de comer milho onde? No arroz? Você gosta de comer um milhinho cozido? Onde você gosta de comer milho? Ou você não gosta muito de milho? Eu gosto de milho. E você? Me conta. Depois nós temos do lado do milho mais um alimento, uma fruta. Que fruta é essa, Prô? Essa fruta é um melão. Isso! Su, você já ouviu falar de milhão? Você conhece milhão? Você gosta de milhão? O melão, ele é um alimento mole ou ele é um alimento duro? Hum! Mais uma pergunta pra ser respondida daqui a pouco. Vai pensando aí. Depois nós temos aqui mais dois alimentos. O que é isso, Prô? Isso daqui é semente de girassol. Isso! De girassol. Vocês já viram o girassol? Eu tenho um girassol aqui na minha casa. Você viu o meu girassol? Vou mostrar pra você qual é esse girassol. O que é esse girassol? Olha aqui. É essa florzinha. Olha que linda. Olha que lindo esse girassol. Então, isso daqui, essa sementinha, é a sementinha dessa plantinha, dessa florzinha. Semente de girassol. Os passarinhos também adoram. Você sabia que essa florzinha que a Prô mostrou tem uma sementinha? E é essa sementinha. E essa sementinha se chama semente de girassol. Nossa, quanta informação. Calma, Prô. Calma. E aí? Você conhecia isso? Você sabia disso? Pois é. E os passarinhos adoram essa sementinha de girassol. Pra eles eu alimento muito, muito gostoso. Prô, mas a gente não come, né? Não. Eu não como. Você come sementinha de girassol? Não, né? Mas você conhecia? Não? Que legal. Agora você já conhece, né? Isso daqui, o último alimento. Isso. Ah, isso você conhece. É uma fruta. Começa com a letra M. Isso. É mamão. Hum, você gosta de mamão ou não? Eu gosto de mamão. É bom. Eu gosto de mamão, sim. Então, nós temos aqui o mamão e o girassol. Qual desses dois alimentos será que é duro? Vamos responder agora? Vamos. Já deu tempo de pensar quais são os alimentos moles e quais são os alimentos duros? Então, o que a gente vai fazer nessa atividade? Nós vamos circular os alimentos moles. Nós vamos fazer um X dos alimentos duros. Combinado? Então, quais dessas, esses alimentos são moles e quais são duros? Responde aí com a prova. Nós vamos circular. Muito bem. Circulando os alimentos moles e fazendo um X dos alimentos duros. Quais desses são moles? Pronto. Então, a banana que nós já comemos em casa. O melão é molinho, né? E o mamão também é molinho. E quais são os duros? Quais que a gente vai fazer um X? Nós vamos fazer um X. No gergelim, no milho e na semente de girassol. Combinado? Agora, para finalizar essa atividade bem legal, de um jeito bem legal, vocês vão ficar de pé. Todo mundo aí de pé. Vamos lá. Todo mundo de pé. Vamos lá. Todo mundo ficou em pé? Chamou a mamãe e o papai? Para a gente aprender uma musiquinha bem legal? Então, vamos lá. É assim, ó. Eu sou um boneco mole, mole que nem mingão. Quando mexo minha perna, todo mundo mexe igual. Eu sou um boneco duro, duro que nem um pau. Quando mexo os meus bracinhos, todo mundo faz igual. Eu sou um boneco mole, mole que nem mingão. Quando mexo minha cabeça, todo mundo faz igual. Eu sou um boneco duro, duro que nem mingão. Quando mexo minha cabeça, todo mundo faz igual. Eu sou um boneco mole, mole que nem mingão. Quando mexo meu cungu, todo mundo faz igual. E eu sou um boneco duro, duro que nem mingão. Que nem um pau. Desculpa. Quando mexo meu pezinho, todo mundo faz igual. Aê! Muito bem. Um boneco mole, que nem mingão. E um boneco duro, que nem um pau. Todo mundo mexendo igual mingão. Todo mundo mexendo o corpinho, que nem um pau. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade de hoje. Essa aulinha. Beijo no coração de vocês. E até amanhã. Essa é a nossa última aula de hoje. Beijo, galerinha!